Ó gente, deixa eu mostrar um mini making of. Ali tá minha câmera, com meu microfone, minha luz, que tá sem lâmpadas, eu já sei. E eu deixei tudo aqui do meu ladinho, ó. Os livros que eu vou precisar pra gravar essa próxima tag do próximo vídeo de quinta-feira. Minha escova, que eu gosto de escovar o cabelo e tudo mais. Eu deixo tudo aqui do meu ladinho e gravo ali. Deixa eu mostrar um mini making of. E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje a gente vai fazer uma tag de livros aqui no canal. Eu acho que faz muito tempo que eu não faço uma tag aqui no canal. Se bobear, acho que a última foi ano passado. Hoje vamos fazer uma tag que eu vi no canal Livros e Fuxicos, da Paola Alexandra. Eu gosto muito desse canal. Então eu vou deixar o link da tag original aqui na descrição pra vocês. Pra vocês conhecerem o canal dela também, que é maravilhoso. Provavelmente você já deve conhecer se você gosta de livros. E esses dias ela criou uma tag baseada na música nova da Manu Gavassi com a Gloria Groover. Que é, deve ser horrível dormir sem mim. Então hoje eu trouxe aqui alguns livros baseados nessa tag. Pra mostrar aqui pra vocês, pra gente discutir. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer. Meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal. Deixa o seu like neste vídeo. Aproveita e ativa o sininho de notificação. Assim você recebe sempre as minhas postagens aqui do canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Eu sempre posto bastante coisa de livros, de séries, de filmes lá. Então me acompanha por lá também. E bora pro vídeo. Eu vi essa tag da Livros e Fuxicos e falei, eu preciso fazer isso, gente. É a minha cara. Então, cá estou eu pra fazer. E eu vou falar dos livros que eu escolhi. Eles já estão separados aqui. Bom, essa tag ela é baseada na letra da música. Número 1. Larguei até o livro que eu estava começando a ler. Só pra te ver sofrer por mim. Um livro que foi abandonado sem dor no coração. Essa já é uma pergunta bem difícil pra mim. Porque os livros que eu abandonei... Eu raramente abandono livro. Mas os livros que eu abandonei no passado... Muitos deles eu retomei esse ano, basicamente. Ou ano passado. E li tudo de novo. E consegui terminar eles. Muitos deles até eu gostei muito. E nem sei porque eu tinha abandonado na época. Porém, eu vou falar sobre um livro que eu abandonei. Tipo, não foi sem dor no coração. Eu abandonei porque realmente estava muito difícil de ler ele. O livro é esse daqui. A Disneyzação da Sociedade. É um livro que eu tenho muita curiosidade de saber o que tem aqui. Mas ele é muito, muito técnico. Então, tipo, é realmente muito cansativo ler. Foi um livro que eu falei... Tá, não estou na vibe de ler agora. Tô achando muito difícil. Tô achando muito cansativo. Então, vou guardar. Porque quem sabe eu leio mais pra frente. Foi basicamente isso que eu achei. Ah, gente. Lembrando. Se você já leu algum desses livros que apareceu na minha tag. Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. E façam a tag aí nos comentários também. Que eu tô muito curiosa pra ver quais são os livros que vocês vão responder na tag. Dois. Se eu fosse mais nova, eu cederia sim. Mas não. Um livro favoritado na adolescência. E que agora não seria. Bom, na realidade, eu não escolhi um livro, tá? Porque é uma saga de livros. Vou falar pra vocês. Eu pretendo ler mais pra frente de novo. Pra eu conseguir lembrar. Pra eu lembrar da história. Enfim. Mas eu comecei a ler esse livro quando eu era adolescente. E eu lembro que eu comecei... Nossa, super legal. Tô adorando o livro. E aí foi chegando no final e eu fui falando... É... Porque eu já tinha crescido um pouco mais quando eu tava terminando os livros, né? Aí eu fiquei tipo... Ai... Talvez eu não termine essa saga porque me irritou um pouco. Achei um pouco cansativa, sabe? Que é a saga Heróis do Olimpo. Essa saga, pra quem não sabe, ela é a continuação... Não é uma continuação. É tipo assim... Um spin-off de Percy Jackson. Lembrando que eu ainda não li Percy Jackson. Eu tô com o primeiro dele aqui, ó. Na minha estantezinha. Mas eu ainda não li a saga inteira. Eu pretendo ler e eu acho que eu vou gostar bastante. Mas a saga Heróis do Olimpo eu achei ela um pouco parada. Um pouco cansativa. Mas eu acho que hoje em dia, tipo... Eu não vou gostar tanto quanto eu gostei naquela época. Três. Vejo sua leve, não tão leve, obsessão em mim. Um autor ou autora que virou sua obsessão. Vários autores e autoras viraram minha obsessão. Mas eu vou falar sobre Dan Brown. Que é o autor de Andes e Demônios, Código da Vinte, Infernos, O Símbolo Perdido, Origem... Enfim, tem vários que ele já escreveu. E eu sou apaixonada pelos livros dele. Eu lembro que eu comecei por Andes e Demônios. E automaticamente eu já emprestei o livro da minha amiga pra ler o próximo. E fui comprando, assim, sempre que saía um livro novo dele. Li todos os que são relacionados ao Robert Langdon. Que é o protagonista das histórias dele, da maioria. Li todos eles. Ainda quero ler os livros que não são protagonizados por Robert Langdon. Porque eu tenho muita curiosidade. E ele com certeza virou minha obsessão. Porque eu sou apaixonada. Foi, assim, um dos primeiros autores de livros mais adultos, assim, que eu fiquei apaixonada. Porque eu li Demônios mais ou menos quando eu tava com uns 14, 15 anos. Talvez menos. E foi, tipo, a primeira leitura, assim, grossa e tal. Que eu li e tudo mais. Então, ele virou, tipo, minha obsessão total, com certeza. 4. Meu estilo é clássico. Amor pra poucos. Um livro clássico que todo mundo ama, menos você. Eu já falei desse livro em algum vídeo anterior aqui. Mas eu vou ter que falar de novo. Porque a realidade é que eu sou uma pessoa dos clássicos, tá? Eu adoro clássicos. O clássico tem que ser muito difícil de ler. Ou muito complexo pra eu não gostar. Então tá aqui, né? Neuromancer, que é um clássico. Eu vejo muita gente, principalmente do universo mais geek e tudo mais. Falando absurdos que esse livro é maravilhoso, que esse livro é demais. E realmente, tipo, eu não gostei. Acho que talvez porque eu não entendi muito bem. Então tá aqui o meu clássico. Porque todo mundo ama, menos eu. 5. Meu humor é ácido. Um livro que deveria ser divertido, mas não foi. Com certeza, o Labirinto do Fauno. O divertido não quer dizer que, tipo, tenha que, sei lá, ser uma comédia ou dar risada, entendeu? Eu acho que divertido é aquele livro que, tipo, faz você gostar da narrativa, faz você se envolver na história e tudo mais. E eu não curti muito, tipo, o Labirinto do Fauno. Não curti muito a história mesmo. Eu acho que, tipo, é uma história bem peculiar pra poucas pessoas, realmente. Sei lá, não faz muito a minha vibe, sabe? Então eu acho que... Eu tava esperando muito desse livro também. Eu tava esperando que, tipo, fosse um livro muito de magia, de fantasia e tal, como parece ser. Menos filosófico, assim, sabe? Eu queria que ele fosse um pouco menos filosófico, um pouco mais as claras. Talvez eu acho que, na minha opinião, a história ficaria melhor. Mas eu sei que tem muita gente que gosta desse livro, então... Enfim, esse é o meu livro que, assim, era pra ser divertido, mas não foi. 6. Quando acha que entendeu, eu nem tô mais aqui. Um livro com um final surpreendente e confuso. Ok, eu não poderia deixar de falar nessa parte de Maze Runner, porque é uma das sagas que eu mais gosto. Porém, assim, quando eu terminei o livro, eu fiquei, assim, tipo... Ok. É o final meio que, tipo, não deixa as claras o que tá acontecendo. Então, não fala, ah, foi isso que aconteceu ou foi aquilo que aconteceu. Fica, tipo, um negócio no ar. E aí você tem que pegar o que você acha que é, entendeu? Mas é uma saga ótima. Inclusive, tem vídeo aqui no canal falando sobre ela. Pega no card aí em cima. 7. Claro posicionamento político, laço no cabelo e bom senso crítico. Uma personagem literária inspiradora. Gente, eu não sei se vocês estão me acompanhando no Instagram. Eu venho falando bastante que eu estou fazendo um vlog de leitura dos livros da Mary Balog, do Clube do Sobrevivente. São 6 livros e mais um livro de conto. Eu tô, assim, obsessiva por essa autora. Eu estou, tipo, amando os livros e querendo mais e mais e mais. Então, nessa parte da tag eu vou falar uma personagem inspiradora, uma personagem literária inspiradora que eu estou amando no momento. Que é a Gwen, a Gwendoline, do livro Uma Proposta e Nada Mais, do Clube dos Sobreviventes. Ele é o primeiro livro. E eu, assim, tô apaixonada por ela. Até porque esse primeiro livro me abriu, assim, os olhos pra um tipo de livro de romance de época que não é tão preso naquela época, sabe? Tem uma modernidade nele intrínseca em que as mulheres dos livros do Clube dos Sobreviventes são muito fortes. São destaques nos livros. Então, eu acho que a Gwendoline seria, basicamente, uma personagem que me inspira muito. Eu me vejo muito nela. Tem outras, obviamente, mas eu gosto muito dela, assim, atualmente. Oito e último. Deve ser horrível dormir sem mim. Uma história que te roubou o sono. Eu acho que se eu falasse outro livro aqui, eu seria muito injusta. A saga Corte de Espinhos e Rosas me roubou o sono, a vida, a faculdade. Me roubou tudo. Eu só queria ler. Eu levava o livro na faculdade, lia antes da aula, lia depois da aula, lia no intervalo. Chegava em casa, lia o livro a tarde inteira. Ia na academia, voltava, lia o livro até de noite, até uma, duas horas, três horas da manhã. Eles não roubaram só o meu sono, eles roubaram a minha vida. Então, seria muito injusto se eu não falasse deles aqui nessa tag. Assim, é um livro que divide muito opiniões. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Eu sou do time que sou apaixonada por esses livros. Então, essa foi a saga que roubou o meu sono. Essa é a realidade. Bom, gente, essa foi a tag. Espero que vocês tenham gostado. Eu curti muito fazer essa tag, assim, bem diferente. Vou tentar achar outras tags pra fazer aqui com vocês. Se vocês tiverem alguma dica de tag que vocês gostariam de ver, comenta aqui embaixo, que com certeza eu vou fazer pra vocês. Não se esquece, mas não se esquece de se inscrever no canal. Deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.